A novela da rua Geraldo Dias Fiuza continua aqui no município de Rolim de Mora. A gente está aqui no final da rua Geraldo Dias Fiuza, como vocês podem acompanhar um pouco das imagens. A situação da rua é complicada, os moradores aqui estão revoltados com isso, porque até hoje só ficou nas promessas de arrumar realmente, fazer um serviço definitivo aqui na rua Geraldo Dias Fiuza. Cada vez que chove, segundo os moradores, isso aqui fica totalmente alagado. Segundo eles, fica parecendo com o rio Anta. E muitas vezes, quando é muita chuva, eles ficam isolados aqui sem poder sair de casa, tendo que dar a volta por cima para poder sair de casa, isso quando chove bastante. A gente vai mostrar um pouquinho só da rua Geraldo Dias Fiuza, a situação realmente que ela se encontra nesse dia de hoje. No ano de 2018, nós fizemos N matérias aqui mostrando a situação das ruas aqui, da rua Geraldo Dias Fiuza. Foram feitas várias promessas que iria ser feito um trabalho definitivo aqui, mas até agora, como vocês podem acompanhar nas imagens, não foi feito nenhum serviço definitivo, apenas serviços paliativos. Se todos os serviços paliativos que fizeram aqui tivessem realmente feito um serviço definitivo, hoje a rua não estaria assim. E o que já gastaram aqui, daria para se fazer o serviço definitivo que foi prometido até hoje e não foi cumprido pela Secretaria de Obras, muito menos pela Prefeitura Municipal. Como vocês podem acompanhar aqui, tem pneus, sacos cheios de areia, para poder conter um pouco da água que desce nessa rua aqui. Mais abaixo ali, vocês vão ver uma cratera enorme, porque a grande quantidade de água que desce por aqui acaba cavando, tirando todo o aterramento que está aqui e causando aqui essa cratera, como vocês podem acompanhar também. Já tem uma data que praticamente já perdeu-se a metade, porque toda água que desce para cá acaba levando toda a terra que tem ali e os moradores aqui já não sabem mais o que fazer. Já fizeram até a baixa assinada para que fosse feita alguma coisa, mas não acreditam mais em promessas do prefeito, porque foi prometido, mas não foi cumprido até o momento. Agora começou a chover, né? Agora continua, né? Eles vieram aqui e arrumaram, mas no ano passado, e até agora, depois não voltaram mais? Não voltaram mais. Vamos ver, né? Só que agora chovendo, né? Demorava voltar ainda, porque chovendo, não tem jeito. Esse saco, esse pneu aqui, foi você que me colocou? Eu tive que colocar, né? Porque já não está dando passagem para o passado de bicicleta, nem de moto. Aí tem que estar usando o passado de frente para o contato do vizinho ali. Agora, Luciano, quando chove aqui, como é que fica essa rua aqui? Fica bem feio, né? Fica parecendo o Rio Anta mesmo, né? Muita água. Alarga tudo? Alarga tudo. Mas vocês fizeram uma baixa assinada? É, baixa assinada eu não... eu fiz requerimento já, né? Mas até agora, nada, né? Estou na promessa. Estou na promessa, né? Vamos ver. Vamos ver o novo prefeito, né? Porque falta dois anos ainda. É, eles vêm com aquele negócio que tapa buraco, passa a maca por cima, jogam uma terrinha, enganam os bobos, porque é só enganação que tem. E daí é o seguinte, ninguém faz nada. A gente corre atrás do prefeito, corre atrás da Câmara, de vereador. Também não aparece ninguém, só aparece quando quer se aparecer no tempo da política. E aí, o que que acontece? E quem vai sofrendo somos nós. Nós vemos aí com essa enxurradona danada aí, buraco para todo canto, não pode entrar no frente da casa mais, porque só é buraco, né? A cidade de Rolimora, infelizmente, está um descaso, sabe? De todo lugar que a gente vai, está a problema. Mas vamos esperar, né? Quem sabe um dia nasce uma pessoa aí que tenha um amor para a cidade de Rolimora e queira mesmo, com certeza, arrumar Rolimora, que a população de Rolimora já está cansada de esperar isso aí. Nunca chegou a essa oportunidade. Aqui, quando chove, não sobe nada. Não sobe nada, porque não tem jeito de subir, porque aqui dá um... Só pode ver que está um metro, quase meio metro de buraco aí que mora a enxurrada. Então, aqui não sobe nada, fica aqui só olhando a água passar. Porque não adianta nem querer sair, que se cair, se sair a moto pode ser tombada, o carro vai ser levado, porque a enxurrada aqui é bem pesada. Já falei com o prefeito, para poder fazer uma via daquela rua que vem do posto, lá de cima para baixo, e naquela que faça do piscina, jogar ali embaixo. Mas eles que não têm condições. Não têm condições, por que que não têm? Tem sim, depende de querer. A administração é o seguinte, é fácil de administrar. Agora, depende de ter coragem e a vontade de fazer a administração dessa água aqui. É fácil, eu garanto, tenho toda certeza, que a coisa mais fácil é fazer uma valeta ali, imponhar um turbo lá em cima, direto ali perto do presídio. Acabou, resolve a solução aqui, dessa água aqui. Mas até hoje ninguém fez nada. Eles querem saber de tudo, mas não é quem sabe, é nós que mora aqui. Eu estou com 11 anos que eu moro aqui, faz agora em maio. Faz 11 anos. Só que eu te falo, é aquele problema. As pessoas não têm, assim, um compromisso com a cidade. O dia que tiver um compromisso com a cidade, Rolini Moura, que fala assim, vamos fazer, a população faz a parte deles, mas a administração não tem como fazer. Eles não fazem, porque aqui, estou com 11 anos que vai fazer em maio agora, toda a vida é só esse lema. Nós tivemos um amigo que ele foi, ele lutou aqui para poder apanhar um turbo aqui. Ah, nós agora esse ano põe. Só que esse ano põe, esse ano põe, esse ano nunca chegou. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti